É uma garota de cabelo bagunçada, ela usa roupa de maloqueiro safada É como prata e não viu pirata, é preciosa, é cara, é rara É mais bonita que amarelo de Van Gogh, é emocionante como um jogo de console Deliciosa, é feito sorvete de flox, quente igual marrocos, zulala Como ciência, é curiosa, malemolência, maravilhosa, risada frouxa, é perigosa Deixa de ser trouxa, ela só é carinhosa Ah, como ela é linda, e me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda, uma pena que me ilude Ah, como ela é linda, e me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda, uma pena que me ilude Diretamente do mundo de nada, só com cigarrinho de palha, pé no chão, rende toalha Eu tô surreal, vira lata inconsequente, tímido o suficiente pra fazer teu pensamento virar ilegal É chuva, é chuva de garoto e temporal Contradição mais do que especial Como ela é linda, e me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda, uma pena que me ilude Como ela é linda, e me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda, uma pena que me ilude É febre, é rente, é cheque mate, é sério, é filme, é desempate Ela é final de novela Amanhece quando a noite cai, ela é retorno de jedi Ai romance, não me tira certa Como ela é linda, e me olhando fica mais bonita ainda Ela é tão linda, uma pena que me ilude Como ela é linda, e me olhando fica mais bonita ainda Ela é tão linda, uma pena que me ilude Como ela é linda, e me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda, uma pena que me ilude Eu disse, ela é tão linda, uma pena que me ilude